Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Simone, eu tô aqui nessa live junto com Gilberto Lupatini, nosso instrutor. Boa noite a todo mundo que tá aí nos apoiando nessa noite fria aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, se alguém é de fora, nos conta aí, por favor, coloquem da onde são. Se já são nossos alunos, já fizeram curso conosco, coloca aí, já conheça a Target. Isso é muito legal para a gente saber um pouquinho de vocês, tá? E eu vou começar então aqui, né, como se tornar Java Developer. Esse é o motivo de a gente estar nessa noite, que a gente não sabia se ia conseguir. Ainda bem que estamos aqui, com certeza algumas pessoas, talvez por causa da chuva, por causa do vento, ficam sem luz, mas aí vai ficar gravado para quem não puder acompanhar. Bom, pessoal, vamos começar com alguns acordos nossos aqui, tá? A gente pretende ficar no máximo até as nove e meia. Vamos torcer para o tornado ciclone não chegar até as nove e meia da noite. Podem fazer perguntas ali pelo chat, gente, tá? Que a gente vai estar moderando, vai estar destacando. E à medida que o assunto for evoluindo e a gente conseguir respondendo, é melhor ainda. Mas se não, no final, a gente vai responder todas, tá? Minas Gerais, que legal, bacana. Olha ali, ó, aluna, Patrícia dos primeiros passos. Show de bola. Gente, no final, nós vamos fazer um sorteio de uma formação completa, tá? E para quem já foi nosso aluno de primeiros passos, isso é muito bacana, porque daí vão poder fazer o curso de Java, já fizeram lógica, já fizeram banco de dados. Bacana ali, ó, o Bruno, a Patrícia, todo mundo aí, né? A torcida. Só que é importante o seguinte, né? Tem que ficar até o final para ser sorteado. A gente não vai sortear para quem não estiver presente na live. Tem que ter um conhecimento de lógica de programação, né? Então, assim, pode ser uma cadeira de algoritmo da faculdade, pode ser um curso que vocês fizeram online, pode ser um curso que fizeram com a Target, mas é importante uma experiência em lógica de programação. Se você já programa um pouquinho em PHP, em HTML mesmo, em JavaScript, no caso, serve também, tá bom? E a gente, ah, muito importante, tem que ter disponibilidade para fazer nessa turma do dia 23 agora, que começa segunda-feira. Então, é um sorteio de uma formação completa para essa turma do dia 23, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, bora lá. Sobre a Target Trust, né? Para quem não nos conhece, tem muita gente aqui que é nosso aluno, mas tem gente que é de Minas Gerais ou de outros estados aí. Nós estamos no mercado já há 28 anos, começamos lá atrás com treinamento Oracle, Java, e evoluímos para outros cursos e outras tecnologias e metodologias. Nossos instrutores são 100% atuantes no mercado. É isso que valoriza muito os nossos cursos, né? Porque o nosso diferencial são os nossos instrutores. Tá aí o Gilberto, né? Tem que aproveitar para elogiar para elogiar ele. É muito bem sempre avaliado, desempenha um papel, assim, é fundamental nos cursos da Target. No ano de 2020, 2021, já após pandemia, no formato IAD, nós tivemos aí em torno de 1.800 alunos, e a nossa avaliação, através do NPS, continua excelente, com 82,43%. O NPS, para quem não conhece, é o Net Promoter Score, é aquele índice que provavelmente vocês já responderam aquela pergunta, de 0 a 10, o quanto você recomenda essa empresa para um amigo ou um colega. Então, o nosso score está lá em 82, o que nos deixa muito feliz. Pessoal, aqui algumas empresas que já trabalham conosco, que já fizeram curso ou continuam mandando alunos para fazer cursos conosco. A maioria é do Rio Grande do Sul, mas a gente atende a nível Brasil, várias empresas. Bom, aqui, então, vou me apresentar, né? Eu sou diretora hoje na Target, né? SEO aí, para falar um nome bonito, né? Que faz de tudo um pouco. E a minha formação, eu comecei com análise de sistemas aqui na PUC, né? No Rio Grande do Sul. Morei em São Paulo, daí terminei lá, processamento de dados no Mackenzie, e voltei para Porto Alegre, fiz uma pós em gestão empresarial na FGV. E o Gilberto, então, ali, é formado em ciências da computação pela UPF. A UPF é a Universidade de Passo Fundo, para quem não conhece. Também é formado em engenharia de software pela URBIS, né? Especialista, no caso, fez uma pós depois disso. E hoje trabalha fortemente com Java, com Spring Boot, com testes, microserviços, conhecimentos de infraestrutura, porque vocês vão ver no decorrer da live, que apesar de a gente focar em Java, Java traz junto um monte de outras coisas, né? frameworks e mais algumas coisas que vêm anexas, que fazem parte de um aprendizado de um desenvolvedor Java. Então, está aí algumas das especialidades do Gilberto, né? Gilberto, se quiser também comentar outras, não sei se você quer fazer algum comentário. Não, legal, Simone. Boa noite a todos. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser um encontro bem legal, várias informações importantes. Aproveitem o chat para fazer comentários, tirar suas dúvidas, já adianta a partir de agora. Tudo que a Simone colocou aí, muito bem colocado, então, né? Tem essa formação aí, bem voltada ao Java, Spring Boot, né? Mas, vamos pegar isso nos últimos anos, a parte de testes vem pegando. Então, eu estou me especializando muito na parte de qualidade, microsserviços e aí outros detalhes que a gente vai falar durante a live, mas são coisas bem legais relacionadas aí à tecnologia e ao Java. Bacana, Gilberto. Obrigada. Vamos seguir, então, pessoal. A gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês que estão aqui, tá? Então, assim, quem está iniciando a sua carreira na área de TI hoje, coloca um aí para nós saber quantos de vocês estão realmente no início das suas carreiras. Quem já está migrando, né? Melhor, está querendo migrar de área, por exemplo, analista de RH, analista de marketing, querem entrar para a área de TI, para a gente saber se tem gente que está buscando esse novo rumo na vida. Claro que é uma decisão, né? Muitas vezes, se você está lá, já assim como sênior, numa atividade, quer entrar para a TI, pode ser um desafio e tanto. Pelo que eu estou vendo aqui, bastante gente com um. Ó, já tem gente botando três, já trabalha na TI. Show de bola. E aí, tem oportunidade de evoluir na área de TI, né? Ou diversificar, se você trabalha com uma tecnologia, vir conhecer Java, ampliar o leque. Bacana. E quatro, não vi nenhum quatro ainda, se alguém tem curiosidade sobre o assunto. Apesar que pode ter gente com dois, com três, com um, que também tem curiosidade sobre Java, né? Então, tá, gente. Olha aí, ó. Bastante três, bastante um também. Eu acho que o mais foi três, né, Gilberto? Pois é, começou com um ali, depois foi fazendo uma troca ali, né? Tem uns bastante, três bastante aí que já trabalham na área. Legal. Depois, por curiosidade, coloca aí, ah, eu trabalho na área com .NET, com infra, com suporte. A gente gosta de ver também essa diversidade aí. Exatamente. Até pra saber se vocês já estão na área de desenvolvimento e querem evoluir numa outra linguagem de programação. Ou se vocês estão na área de TI, em outra área e querem evoluir pra programação. Bacana. Aí, ó. O Juliano falou que quer ir pra desenvolvimento. É da infra. Isso é... A maioria das pessoas vem ou da área de testes, querem ir pra desenvolvimento, ou da área de infra, de suporte, de atendimento e pra desenvolvimento. Bastante isso. A Amanda quer evoluir pra automação. Tá. Na lista de sistemas voltado pro negócio. Bacana. Também é uma oportunidade de ir pra área de desenvolvimento. Inclusive, tem muitas empresas, né, diante da carência de profissionais de TI, que estão oportunizando o treinamento pra funcionários que já conhecem o negócio e ir pra TI. E é uma boa oportunidade também. Ó, tem gente que quer trabalhar com back-end. A gente vai entender mais pra frente qual é a diferença de back-end e front-end. Fabrício. PLSQL e Apex. Bacana. Muito bom também, né? Tem... É uma linguagem... O PLSQL é uma linguagem antiga da Oracle, que continua fortemente aí. E o Apex é uma evolução do que é o Oracle Forms e Reports, né? Olha, e a Patrícia tá iniciando o estágio em Java. Show, show, show. Bacana, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, tá? São desafios que a gente tem que tomar decisões na vida da gente, né? Mudar de área muitas vezes, ingressar numa área nova. Mas a gente vai ver que realmente a área de TI é uma área muito promissora. Uma área, assim, que hoje existem muitas vagas no mercado de TI. Então, a gente trouxe aqui, né? Três destaques, né? Falando de Java. Java foi uma tecnologia que foi desenvolvida pela Sun. E foi comprada pela Oracle, né? E avançou muito no decorrer desses anos. Vocês vão ver, inclusive, como o Gilberto... Como Java evoluiu, né? E se tornou, desde que foi lançada, ela já foi, assim, um boom, né? Está em segundo lugar no Tecmundo. Mas isso varia um pouco. Se vocês forem lá no TI e OBI, né? TI-OBI. Lá tá em segundo, em terceiro lugar. Então, varia um pouco, mas ela está sempre entre as cinco primeiras mais utilizadas. Junto com ela tem Python, tem C Sharp. Então, assim, é sempre andando por aí as linguagens. O JavaScript, que cresceu muito também. Então, assim, é uma linguagem que tem muitas oportunidades. As vagas de TI são muitas, em várias áreas. Mas em Java tem muitas oportunidades também. E outra coisa importante também de mencionar é que as empresas, cada vez mais, estão contratando pessoas mais iniciantes. O que antes não era tão comum, claro, eles continuam procurando sênior, eles continuam procurando plenos. Eles têm projetos, querem já que a pessoa ponha a mão na massa. Mas, diante da escassez, eles estão também contratando júniors, encostando os plenos, os sênios, para que a curva de aprendizagem seja mais rápida, mas estão investindo também nesses profissionais. Certo, Gilberto? Acontece isso contigo no teu ambiente de trabalho? Não, exatamente. Esse ponto da escassez é bem importante, né? A gente está num mercado internacional. Então, a gente está exportando profissionais de TI. Os profissionais de TI são bem vistos. É uma percepção que eu tenho. É pessoal da conversa com meu grupo de amigos, assim. Mas eu vejo muito essa percepção do profissional brasileiro, que é aquele que se dispõe a fazer, a enfrentar qualquer desafio. Então, a gente está exportando. A gente está perdendo profissionais. A gente precisa repor. Então, acho que as empresas já estão vendo isso há um tempo e estão investindo cada vez mais em trazer realmente, digamos assim, na linha de base, né? Trazendo, formando a base para depois virar pleno sênior. Então, esse crescimento é realmente relevante hoje. Show. É isso aí, gente. O Alessandro até fez um comentário. Eu estou meio perdido no que seguir, né? Estou fazendo o ADS. Então, aproveitar e fazer um comentário, né? Realmente é bem bom, é bem importante você estar fazendo uma faculdade. Todos vocês, né? Que quiserem ingressar na TI, através de estágio, é importante estar fazendo uma faculdade ou um curso técnico. Porque isso aí facilita. Algumas empresas exigem. Porém, a faculdade não prepara para o mercado ainda, né? Ainda tem essa demora, né? De que tu vai ver um pouquinho de banco de dados, um pouco de alguma tecnologia, um pouco de alguma linguagem, mas nada a fundo. E aí, para o mercado, tu precisa saber Java. Ou tu precisa saber PHP. Ou precisa saber .NET. Ou Python. Então, tu vai precisar se especializar. Por isso que um curso, depois que tu já está na faculdade, te acrescentando informação, e tu fazendo os projetos, participando dos exercícios, isso aí vai dar uma base para conseguir um emprego na área de tecnologia. E qual a direção? Quando a gente está dentro de uma faculdade, realmente vendo um pouquinho de todo, de back, de front, de banco, gera dúvida. Por isso que uma live como essa é bacana. Aqui tu vai conhecer o mundo Java, o mundo back-end. Daqui a pouco tu assiste uma outra live, tu vai conhecer front-end. E vai ver outras oportunidades que tem na área de TI. Seguindo aqui, pessoal. Então, aqui eu vou trazer agora um pouco para vocês, e o Gilberto vai complementar. Se quiser ficar à vontade, me interrompa, tá, Gilberto? É algumas das competências comportamentais que são exigidas. Porque depois a gente vai seguir falando das competências técnicas, o que nós vamos ensinar para vocês na nossa formação. Mas vocês precisam realmente, se não tiver essas competências, desenvolvê-las, tá? Ninguém nasce amando estudar. Mas é uma coisa que a gente começa, e aí a coisa vai evoluindo. Então, a primeira, eu vou fazer no sentido horário. Atualização constante. Pessoal, se vocês querem evoluir na área de TI, como desenvolvedor Java ou outra linguagem, back-end, front-end, como líder técnico, como scrum master, como o que vocês escolherem, porque tem muitas oportunidades, vai precisar estudar. Para sempre. Então, pensem nessa sempre, com letras mais graúdas, assim. Porque é uma coisa que tu vai ter que estar sempre se atualizando. Porque mesmo que tu esteja atualizadíssimo em Java, amanhã tem uma nova versão, amanhã tem uma nova future, um novo framework, uma facilidade, e o mercado exige que se atualize constantemente. Então, e ao encontro disso, já tem um segundo tópico, que é ser inquieto. Ser uma pessoa que está sempre vendo se tem uma maneira melhor de resolver aquela questão. Então, isso é uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Não adianta fazer o curso da Target, ou qualquer faculdade, se tu não gostar de estudar e continuar se aperfeiçoando sempre. Precisa desenvolver isso. Tu estuda muito durante a tua vida, Gilberto? Ou tu fez lá, aprendeu Java lá atrás, e parou de estudar? Como é que foi isso? Pois é, se eu não tivesse continuado, eu nem estaria no Java, né? Provavelmente eu estaria em outra linguagem. Eu comecei, não comecei com Java. Naquele momento, eu até vislumbrava, assim, ah, um dia, talvez, Java. Interessante, parece interessante, né? Acabei caindo nessa área. E, realmente, a inquietação e a busca constante pelo conhecimento faz parte da TI. Tu não pode parar em nenhuma linguagem. Então, não é coisa do Java isso, não é coisa do front. para qualquer lugar que tu vá, todo dia, ou todo mês, todo ano, vai ter uma atualização, e tu vai perder espaço no mercado se tu não for atrás, né? Se tu não for procurar esse conhecimento, se tu não for estudar, vai ter, acredite, vai ter um colega teu que está mais preparado, então, pegando as oportunidades. Então, tem que realmente estar se atualizando constantemente. Exatamente. Obrigada pela contribuição, Gilberto, e as pessoas estão concordando aqui. E, é verdade, eu estou vendo ali um aluno nosso, cliente, o Duca. O Duca já é, também, veterano em software, sabe que a gente está falando a verdade, né, Duca? Precisa estudar, se atualizar. Tem que estar sempre pensando em algo novo, numa solução melhor. Bom, seguindo, né? Já há um encontro disso, tem que estar sempre em ser uma pessoa flexível, uma pessoa que se adapta, né? Então, se adapta ao novo software, a um novo chefe, a uma nova equipe, a um novo projeto. Então, isso são mudanças constantes, né? E, mais do que... Não é que a gente está acostumado, mas a pandemia fez a gente mudar muita coisa, né, gente? Então, acho que a gente está meio se acostumando a que a mudança é uma constante. E isso tem que, também, fazer parte do perfil das pessoas que trabalham na área de tecnologia, tá? Indo ali, na sequência, colaboração, e já vou pegar junto o gancho do compartilhamento. É muito junto, essas duas. Porque vocês colaboram, né? Com a solução de um problema, ajudam um colega e compartilham isso, né? Então, na área de Java, por exemplo, o que a gente sabe é que os fóruns, né? Os meetups, a comunidade Java tem muito disso, de compartilhar a informação. Então, tu está com uma dúvida aqui, tu chega lá no fórum, coloca, em breve vem uma resposta, ou se já não tiver postado lá a solução daquele problema que uma pessoa já participou. Então, vocês vão começar a viver nesse ecossistema e entender que isso funciona de verdade. As pessoas compartilham conhecimento. e vocês vão, por exemplo, na Target, ter o pontapé inicial para começar a entender o mundo Java. Depois que vocês já estiverem dentro disso, fizerem o network, vocês vão saber os caminhos que podem ser seguidos para resolver os problemas de vocês. Então, isso é muito legal nessa, principalmente, uma das maiores comunidades que tem é a comunidade de Java, onde se compartilha e se colabora muito. Seguindo aí, pessoal, boa escuta e comunicação. Nunca comunicação foi algo tão importante. E agora que estamos todos remoto, a maioria dos profissionais de TI trabalhando home office, a comunicação tem que ser mais clara, mais objetiva, mais assertiva, e mais humana também. A gente está muito separado, muito remoto. Então, tem que ter uma comunicação. Isso é uma competência que a gente tem que desenvolver, tanto para comunicar para os outros, quanto para ouvir. Atualmente, num mundo de redes sociais, onde todo mundo quer ser o melhor, e às vezes fica ali mostrando, 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 as pessoas falam muito de si, falam muito, e às vezes escutam pouco. e quando a gente quer resolver problemas, a gente precisa entender o nosso usuário, o nosso PO, a gente chama de PO o dono do produto. Você está desenvolvendo um software para atender uma demanda da empresa, que atende um cliente. Então, a gente precisa saber, entender esse problema para poder propor soluções mais eficazes. Então, isso atualmente é mais importante ainda, porque a gente está em contato à distância. Então, saber ouvir, saber responder, falar claramente, isso vai ajudar muito no desenrolar da carreira de vocês durante um desenvolvedor ou qualquer profissional na área de tecnologia e em qualquer área, né, pessoal? E aí, quer comentar alguma coisa, Gilberto? Fica à vontade. Não, o único ponto é que realmente a gente pode não ter tudo isso, é muito difícil, né? Ah, tenho todas essas competências, mas é a questão que a Simone comentou de desenvolver, né? Então, eu quero ir para a TI, eu vejo, eu me encaixo na TI, eu vejo a TI como meu futuro, então, bem, deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui. Então, pegar essas competências e tentar trabalhar nelas. Ah, o raciocínio é lógico, eu tenho que melhorar, vou fazer algum curso de raciocínio, vou pegar e fazer exercício de raciocínio, então, essa é a chave, né? Fazer, sempre está exercitando esses pontos, né, Simone? Exatamente, assim, é bastante coisa, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês, né? São importantes, ah, a gente não tem tudo de uma vez, mas tudo é possível desenvolver, tá? Eu ia chegar lá no raciocínio lógico, por exemplo, nós fazemos coisas diariamente sem pensar naquilo que a gente faz, mas a gente segue uma sequência lógica para fazer aquilo, né? Então, a gente vai entrar num carro, a gente tem que abrir o carro primeiro, a gente vai ligar o carro, a gente tem que virar a chave, e para virar a chave eu já tenho que estar sentado, né? Então, mas isso a gente faz sem pensar, o cérebro já acostumou. Quando a gente vai aprender pela primeira vez lógica de programação, pode ser que a gente, ah, de cara, ache complicado, mas depois que tu ver de novo, ver de novo, fazer um exercício, fazer dois exercícios, fazer três exercícios, aquilo o cérebro aprende e se torna automático. E assim é a programação. Eu já aproveito para juntar, assim, em sequência a questão do estudo. Quando tu começar a estudar e a estudar de novo e aprender as coisas de programação, tu vai vendo que à medida que vai ficando mais, tu vai assimilando, tu vai conseguindo evoluir para coisas mais complexas e aí vai aprendendo e vai caindo as fichas e tu vai ver que não é impossível. É fácil? É até muito simples. Só que tudo que a gente não sabe, tudo que a gente desconhece, a gente acha um pouco difícil, mas depois que tu faz várias vezes que aquilo se torna um hábito, é fácil. mas é necessário começar. Então, assim, raciocínio lógico é uma coisa que tem realmente que se desenvolver. E a resiliência é aquilo, né? Nem sempre a gente consegue fazer o melhor programa, ter o melhor feedback e a gente tem que estar aberto a isso, receber um feedback, a corrigir, a pensar diferente, a agir diferente. Porque na área de TI, por ser uma área muito colaborativa, de compartilhamento, de comunicação, também rola muito facilmente feedbacks. Se pede, os próprios profissionais pedem para os seus gestores, para os seus pares, ah, me dá um feedback aqui, me diz como é que eu estou. E as pessoas dão. Isso é importante para o crescimento. Então, é isso, pessoal. Aqui é um resumo. Soft skills, competências mais comportamentais que vocês vão ter que se desenvolver. Somada a essas, né? Eu diria assim, que tem que desenvolver que é uma competência técnica, antes ainda de entrar nas técnicas de Java, é vocês terem lá no horizonte, se não estão vendo isso agora, mas no futuro, inglês. Inglês é uma coisa que o mercado exige, que muitas vezes as vagas não são preenchidas porque as pessoas não têm inglês. mas vocês não precisam saber inglês para programar. Vocês vão aprender inglês programando, mas depois vão ter que saber inglês para conseguir conversar com os players, com os pares, porque cada vez mais as empresas estão atendendo fora e estão compartilhando na equipe pessoas que falam outras línguas, principalmente inglês. Seguindo, então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu estou vendo vários comentários entrando, vocês vão colocando as dúvidas que depois, então, a gente responde, tá? Valeu. Alessandro botou, inglês é a chave. Vamos falar das carreiras, tá? É um resumo aqui da hierarquia que tem nas funções aqui de Java, né? Assim como desenvolvedores, tem outras áreas, mas falando especificamente de desenvolvedores Java, eles têm o Júnior, né? Pleno e Sênior. Isso eu acho que é normal, mas eu precisaria trazer aqui para vocês entenderem. O Júnior é aquele iniciante, né? Que está estudando ou que recém se formou, vai ter alguém que vai orientar e que começa com um salário mais baixo. Pleno, já é alguém que já tem aí no mínimo um ano, um ano e meio de experiência, e aí já segue um pouco mais sozinho, já tem um pouco mais de autonomia, né? Mas ainda conta com o apoio dos superiores e já ajuda os Júniors. E o Sênior, sim. O Sênior é quem tem grande autonomia, quem toma as decisões dos projetos, quem muitas vezes pega um código escrito por um Júnior para olhar se está bem escrito, se não tem algo a otimizar uma query ali que está demorando muito para executar. Então, esse é o cara, esse é o Sênior, tá? Tem um melhor salário, claro, mas também já suou bastante, né? Já vestiu a camisa, já virou umas noites aí, já escreveu uns códigos, e esse é um cara que tem aí quatro, cinco anos de experiência, se não mais, tá? Claro, pessoal, que tudo varia de empresa para empresa, né? Então, vocês podem ver aqui os salários também, né? Um salário de um Júnior começa em R$2.500, tem empresas que já começam pagando mais, e vai até R$4.000, mas isso é uma média que a gente trouxe aqui, segundo o site Glassdoor. Quem não conhece esse site, esse site é bom de vocês entrarem lá, para vocês verem o ranking das tecnologias, lá dos cargos que tem, e os próprios desenvolvedores entram lá e colocam os seus cargos. Então, essa média é baseada no que as pessoas que trabalham onde vão lá e se cadastram e dizem, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Então, assim, voltando ali, o pleno, em torno de R$6.000,00 a R$8.000,00, e o sênior, de R$8.000,00 a R$12.000,00. Isso, falando a nível Brasil, são bons salários, né, pessoal? E a gente sabe que tem empresas pagando mais do que isso. também tem que se considerar que se for uma empresa a nível regional, a nível nacional, ou ainda fora do Brasil. Como o Gilberto falou no início, nós estamos com muitos colegas de trabalho, instrutores, inclusive, da Target, que eu acabei perdendo. Perdendo, não, eles estão indo trabalhar no exterior, e aí, quando eu trabalho em Portugal, por exemplo, na Irlanda, o fuso horário é diferente, já não dá mais para dar aula para nós e trabalhar, né? Então, assim, está acontecendo bastante isso, não são poucos que a gente já, do nosso círculo de amizade, já sentiu? Então, imagina essa coisa como está evoluindo, né? E, além do que, tem também a possibilidade de trabalhar PJ, né? Ou trabalhar para fora e ganhar em dólar. Então, isso também vai variar bastante, tá? Olha aí, o Jonathan está fazendo um comentário que tem sênior que ganha mais de 20 mil. Tem mesmo, tem mesmo, mas aqui a gente trouxe a média, tá, pessoal? Agora, considerando o que eu falei, vamos recapitular aqui um pouco o que eu falei. Falei da escassez de mão de obra, né? Realmente, faltam profissionais de TI e faltam profissionais de Java. Java. Falei que Java é uma tecnologia, uma das linguagens mais usadas, principalmente no mundo corporativo, e está em segundo lugar ali, segundo, terceiro lugar nas linguagens mais usadas. Falei das competências que vocês precisam desenvolver, né? Se não tem. E das hierarquias ali, júri, pleno, sênior, das médias salariais. Considerando tudo isso, quais são as barreiras que vocês teriam medo, assim, os receios? Ah, não sei se eu quero ir para Java, não sei se eu quero ir para TI, né? Será que é o número um? Coloquem aí para nós. Faltam vagas no mercado? Acho que não, né, gente? Acho que não vai ter um aí, mas estamos abertos. Vocês podem pensar diferente, coloquem aí para nós. Nível de dificuldade pode ser um impeditivo? Quem acha que pode ser o dois? Cobrar em experiência anterior? Quem acha que pode ser o três? Abandonar uma carreira estável? Sim, para quem está trocando e já está numa carreira estável, pode ser um desafio. Quem coloca quatro? Vamos lá, pessoal, vamos contribuir aí, ó. Maioria três. Faltar vaga, pessoal, não vamos chover no molhado, né? Já sabemos que tem bastante vaga. Dois, nível de dificuldade de ser impeditivo? Também não vi vocês colocarem ali. Bacana. Se tiver esforço, estudo, não tem dificuldade. Não é um bicho de sete cabeças. Eu já fui programadora, eu já programei. Então, eu sei, não estou falando aqui porque dou aula, não, porque a gente tem curso. Mas eu já fui programadora, já fiz curso e já sei como é que é. Então, gente, o que pode acontecer? A maioria, três, sim, cobrarem experiência anterior. Mas, primeiro, isso está diminuindo por causa da escassez. Segundo, tá? Se vocês, além de estudar, tanto na faculdade, no técnico, ou fazer o curso conosco, ou, enfim, estudar, vocês fizerem os exercícios, participarem de projetos, Freela, compartilharem o GitHub de vocês, porque isso é muito importante. Já falei com várias pessoas de RH que, às vezes, a pessoa não tem experiência, mas já fez um curso e colocou os projetos no GitHub. Eles olharam os projetos, fizeram testes também, fazem testes técnicos, de entrevista, e aí conseguiram ser contratados. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Ah, não. Realmente, dar o primeiro passo entrar em qualquer carreira é difícil, né? Qualquer RH selecionando vai achar melhor pegar alguém que já tenha uma experiência. Então, mas todo mundo começa de alguma forma, né? Então, assim, essa exigência está caindo cada vez mais, mas vocês também precisam desenvolver. Então, uma das coisas que podem fazer é isso, projetos e colocar os projetos no GitHub, participar, de seleções e serem muito verdadeiros nas seleções. Isso eu não conheço. Isso eu conheço. Porque se vocês disserem que conhecem uma coisa e te fizerem uma pergunta que percebam que vocês não conheçam, dançam. Então, assim, tem que ser verdadeiro, dizer o que conhece, o que não conhece, que pelo perfil de vocês eles veem. Não, ele não conhece, mas pelo perfil ele vai aprender em pouco tempo. se a gente fizer isso, fizer aquilo. Claro que a empresa também, as empresas hoje sabem que precisam investir no desenvolvimento de algumas competências, as pessoas não chegam prontas, não conhecem a cultura, então tudo isso tem que ser desenvolvido. Exatamente. Eu não sei se, o que que tu contribui aí, Gilberto? Tu que já foi, né, um cara que começou, depois um cara que tinha experiência, como é que funcionam as seleções, né, os testes aí? Vamos contar um pouquinho pessoal dessa parte aí. Perfeito. Eu imagino que muito mudou aqui, Simone, né, nos últimos anos e realmente eu vejo essa exigência acontecer em processos seletivos mais antigos, né, eu vejo essa reformulação dos processos justamente para conseguir pegar pessoas às vezes com o conhecimento ali por ter feito algum projeto, por ter feito curso, por ter feito algo sozinho, né, feito um freela, como tu comentou, Simone. e ter vontade de aprender e demonstrar essa vontade durante o processo seletivo. Difícilmente tu vai, digamos assim, não considerar uma pessoa no processo seletivo para a Júnior se essa pessoa, ela tem um portfólio, ela fez os projetos, botou no GitHub, mesmo que seja dela no estudo, e ela tem vontade, né, hoje em dia é esse o perfil, é isso que se procura numa pessoa. Digamos assim, um tempo atrás era um pouquinho mais difícil, Simone, realmente, eu vejo mais essa questão de ficar exigindo, exigir experiência anterior, só que eu tenho notado uma mudança nessa etapa mesmo, tá? Claro, vou me, vou prestar um, vou me submeter a uma vaga de pleno, de sênior, esteja preparado, né, porque lá dentro da empresa, as pessoas a plenos e sêniors lá para te avaliar, né, eles conseguem olhar para ti, fazer só um scanner ali e dizer, ah, realmente, essa pessoa conhece ou não conhece, mas para as vagas iniciais ali, realmente, a experiência anterior, eu vejo que está caindo por terra, tá? Então, submetam, como disse a Simone. Pode ser que uma empresa tenha um processo um pouco mais rígido, mas uma hora tu vai encaixar em algum dos processos que não esteja tão rígidos, que sejam mais atualizados, né, Simone? Bacana. E eu vi o pessoal comentando ali, né, que o meu GitHub está atualizado, o meu LinkedIn também. Boa, Poliana. Realmente, pessoal, LinkedIn, quem não tem, sai correndo fazer. Faz uma foto profissional, nada de regata na praia, tá? Coloca a sua formação, onde está estudando, os projetos, o portfólio ali, ó, o portfólio é indispensável, o Alessandro falou. Isso mesmo. São tudo dicas que a gente dá para que vocês possam evoluir nessa área. Desenvolvimento das competências, estudar, montar o portfólio, o LinkedIn. Então, tudo isso vai contribuindo. As empresas estão olhando. Antigamente, a gente tinha que mandar os currículos para a vaga. Agora, eles olham o LinkedIn e te catam, né? Então, assim, é importante estar com essas informações atualizadas. E como disse o Gilberto, sim, se tu for se candidatar uma vaga de sênior e de pleno, tu vai ter que ter experiência anterior, porque pleno é alguém que já tem experiência pleno, ele plenamente conhece as coisas, né? E o sênior também. O júnior, ele é uma pessoa iniciante. Então, ele tem, né, chance, ele tem que realmente ter essa oportunidade para começar alguma coisa. mas se tiver um portfólio, se tiver um exercício, projetos, isso vai contar ponto. Ele não está esperando uma oportunidade só fazendo um curso, não, ele fez mais coisas, ele foi atrás, ele se esforçou. É isso que importa, tá, gente? Se tiver mais alguma dúvida, depois a gente também responde, tá? Com relação ao 4, né, eu também acho, assim, que é bem complicado se tu já está estável numa carreira. Vamos pensar assim, sou analista de marketing numa grande empresa, né? Então, o que eu poderia dizer para vocês? Depende do cargo, depende da estabilidade. Se você está numa carreira que tem futuro, isso vocês têm que saber analisar, né? Marketing vai ter futuro, marketing digital, recursos humanos, vai ter futuro, né? Agora, se é uma carreira que está em, não é decadência, talvez a palavra certa, mas a gente está vendo aí com o avanço da tecnologia, dos robôs, muitas coisas vão deixar de existir com o tempo, né? Então, é, frentista, cobrador de ônibus, infelizmente, essas profissões vão deixar de existir. Então, o que a gente tem que estar ciente? Que a gente vai viver mais tempo, porque a ciência está nos ajudando a viver, né? Já nasceu as pessoas que vão viver 120 anos, cento e tantos, né? Não sei se eu vou chegar a 100, mas assim, eu vou chegar lá nos 80, então até os 80 eu tenho que ter dinheiro, então como é que é, o que eu vou escolher? Uma profissão que me ajude a seguir, né? Que me ajude a me manter por bastante tempo. E é isso que vocês têm que pensar agora, exatamente agora, que vocês são mais jovens, né? Que estão aí na batalha, no curso superior, querendo fazer um curso. E se vocês forem mais velhos, aí vão ter que pensar nisso também, olha, essa carreira que eu estou não vai durar muito, então talvez seja melhor eu dar um passo para trás agora, vou estudar Java, vou ganhar um pouco menos, vou começar como iniciante, mas eu sei de uma possibilidade de uma carreira lá na frente. Então são avaliações, assim, importantes de serem feitas, né, pessoal? Assim, cada um sabe o seu futuro ali, a sua vida, tem, né, os prós e os contas. e muito importante, tem que gostar de ser uma pessoa, assim, que gosta de raciocínio, de resolver problemas, né, e de estudar, e de ter aquelas competências. Então tudo isso é para ser refletido e, né, ser, tomar essa decisão. Gente, então agora, a gente vai entender um pouquinho mais, né, menos da parte ali de mercado, de aspectos comportamentais, e um pouco mais da parte técnica, né, o que vocês vão aprender em Java, com o Gilberto agora seguindo na nossa apresentação. Perfeito. Obrigado, Simone. Então, a gente vai falar um pouquinho de vários pontos aqui a respeito, um pouquinho da TI, um pouquinho de onde o Java se encaixa. Então, vamos começar falando de alguns pontos importantes aqui para também contextualizar vocês aonde que o Java está. Eu vou ficar de olho aqui com um olho no chat e um olho na apresentação, tá? Então podem perguntar aqui que eu estou acompanhando. Vamos falar um pouquinho de back-end, front-end, onde é que o Java entra, onde é que se aplica mais o Java, para que eu uso o Java hoje em dia, né, para que mais se utiliza. também vamos falar um pouquinho das carreiras aí, né, de desenvolvedor ou carreiras relacionadas ao desenvolvimento. Então, front-end, back-end, full stack, DevOps, para que lado vocês vão, para que lado eu quero ir, onde que o Java se encaixa também nisso. O que que é o Java e a questão da evolução do Java nos últimos anos. Então, esse é o resumo, digamos assim, do que a gente vai conversar, tá? E depois dúvidas, obviamente, que vocês tragam sobre o curso e sobre o Java. Primeira etapa, back-end, front-end, infra, o que que é cada uma dessas partes e o que que a gente, o que que mais a gente usa Java. Então, front-end vai ser aquela interface que o usuário vê, né, é o que a gente apresenta para o usuário final, para a pessoa que está ali querendo acessar o nosso sistema, acessar a nossa aplicação. Então, front-end, a gente tem diversas tecnologias de front-end, a gente pode fazer para telefone, para dispositivo móvel, fazer para navegador, fazer para outros dispositivos, né, que não são tão convencionais. Então, normalmente, a gente tem o código web, né, o código mais criado hoje em dia, né, o código web, navegador e dispositivos móveis, que é aquele código que realmente a gente vê. A gente também chama esse código, essa, digamos, essa parte do sistema de client-sides, ou lá do cliente, é muito comum a gente dizer que, ah, o lá do cliente, mas também tem o full stack. Questão de back-end. Então, o back-end, normalmente, não é aquilo que a gente como usuário está vendo, é aquilo que está lá embaixo, que está rodando, lá por baixo, mas que é muito importante, tá? Então, ele vai garantir que realmente seja cumprido aquilo que o código está disposto a fazer. Então, eu quero fazer um pixel, eu quero fazer aqui um post no Twitter, eu quero fazer um comentário aqui no YouTube. Tudo isso está sendo garantido porque tem um back-end muito bem projetado ali, tá? Se a gente tivesse só o front-end, a gente não teria essa garantia, ou não teria, digamos, toda a segurança que o back-end nos traz hoje. Então, por exemplo, acesso a banco de dados, eu vi que alguns de vocês falaram ali de linguagem de banco de dados ou relacionados ali ao banco de dados. Então, toda a parte de acesso a dados se faz pelo back-end. Não vai ser o nosso navegador, o nosso front-end que vai interagir lá diretamente com uma operação crítica como um Pix. Não, vai ter um intermediário ali no meio fazendo isso, que é o back-end. Então, além das regras de negócio e o banco de dados, segurança. Então, toda a parte que garante a autenticidade que é a gente mesmo que está fazendo, que a gente está mandando para o lugar certo, aquele dinheiro. Estou usando bastante dinheiro aqui como exemplo. Eu trabalho em uma instituição financeira, então, recorrentemente, os meus exemplos acabam batendo na parte financeira. A gente acaba falando também que isso é o lado servidor. Então, back-end é muito relacionado ao servidor. Outra coisa que o back-end nos traz é a questão de escalabilidade. então, pense em um YouTube, pense em um Netflix. Quantos acessos a gente tem no Netflix? Então, lança aquela nova temporada lá, todo mundo corre para ver aquela temporada no Brasil. Quem que dá suporte a tudo aquilo, ou qual parte que mais precisa dar suporte a tudo isso vai ser o back-end. O back-end vai ser necessário, vai ter muito back-end, vai subir mais servidores, digamos assim, falando até mais baixo nível para atender a todas as requisições. Então, o back-end é essa parte que normalmente precisa escalar nessas situações. Além disso, tem mais alguma parte, Huberto? O que mais tem ali? Ah, vai ter a infraestrutura. Então, a gente precisa também da infra, a infra é indispensável para nós e a infra é a área que vai suportar o nosso front-end, que vai suportar o nosso back-end, que vai deixar as coisas funcionando. mesmo hoje em dia, que a gente fala muito em cloud, bota lá na nuvem, a nuvem gerencia para nós, a gente precisa gerenciar essa infraestrutura, o que vai dar suporte para as nossas linguagens. Beleza, onde é que se encaixa o Java aqui dentro? Então, o Java se encaixa principalmente no back-end. Então, a gente está usando o Java principalmente para garantir as regras de negócio, fazer acesso ao banco de dados e tudo mais. Posso fazer, Gilberto, uma aplicação front-end em Java? Posso. Tenho tecnologia para isso, o Java permite que vocês escrevam aplicações desktop instaláveis nos dispositivos desktop e disponibilizo essa aplicação. É usual? É um pouco, não, é bem menos usual do que o back-end. Então, de toda a minha carreira que eu estou falando, comecei a programar em Java em 2009, faz tempo, faz um tempinho que eu estou no Java, eu passei por uma aplicação que era front-end em Java, que era um sistema bem específico no lugar que talvez não poderia não ter internet, não ia ter acesso ao navegador, então precisaria de uma aplicação ali totalmente front-end em Java. Mas, todo o restante das empresas que eu trabalhei era voltado para a web e se era voltado para a web, o Java estava lá no back-end. Tá, Gilberto, o que eu uso no front-end daí? Eu não uso Java, eu uso outra tecnologia? Sim, já vamos falar sobre isso. Posso botar infraestrutura em Java? Menos usual, tá? Infraestrutura é realmente aqui a gente está falando do servidor físico, né? Aquela, o servidor ou o software lá, o Linux, o Windows, que vai suportar as minhas aplicações, então, aí na infraestrutura eu diria que assim, o Java não casa muito bem com a infraestrutura. Front-end talvez, e back-end é o nosso foco. Então, já respondendo a pergunta ali da Gabriela, ah, o Java é full stack? Não, o Java ele é aplicado fortemente ao back-end. Eu posso ser um desenvolvedor Java e full stack? Esse é um detalhe importante. Então, indo já para a nossa segunda parte aqui, o que que é full stack? O que que a Gabriela quis dizer ali com full stack? Full stack é uma pessoa que ela vai transitar por todas as áreas, então ela pode escrever o código do front-end, ela pode escrever o código do back-end, ela pode interagir com o database, o banco de dados, ela também tem que ter conhecimentos básicos de infra e mais alguns complementários ali que eu botei ali, por exemplo, alguns protocolos. Então, uma pessoa full stack é uma pessoa que transita em todas essas áreas. Então, vamos supor que algum de vocês aí queira ser um full stack developer, né? Então, vai ser necessário para você fazer Java, fazer alguma outra linguagem de front para te poder dizer assim, sou full stack, tu vai ter que ter os dois conhecimentos. Então, eu sou especialista back-end. A minha formação, a minha formação, ok, ela era genérica, era ciência da computação, mas depois disso eu comecei a investir no back-end, no back-end. Então, hoje eu posso dizer assim, eu conheço muito de back-end, eu conheço muito de Java. Front, talvez eu seja um pleno, talvez eu não seja um, eu não tenha total conhecimento. Conheço bastante front? Conheço bastante front, eu sou capaz de discutir. Aí eu coloquei umas linguagens ali, consigo discutir Angular, consigo discutir React, vou usar um mouse aqui, me dêem licença para usar o mouse para localizar vocês. Então, Angular, React, aqui a parte mobile, então eu escrevi uma aplicação Android, uma aplicação iOS. Então, esse front-end aqui eu entendo perfeitamente, eu não sou especialista, mas eu tenho condições de explicar, de decidir boas práticas, conheço bastante front-end. Agora, back-end, aí é, entra o nosso querido Java, entra o Spring, que também, a gente vai entrar em detalhes depois, mas ele é parte da formação, entra o Jakarta, PHP, Python, Kotlin, então, tudo isso aqui, eu posso usar para escrever um back-end. Então, vamos supor assim, eu vou escrever uma aplicação sozinho, eu, Gilberto, vou escrever minha própria aplicação, vou disponibilizar, por exemplo, na Play Store, ou na, ou, no Play ali da Apple, fugiu o nome. Então, ah, vou disponibilizar lá na Play Store, eu vou conseguir fazer só back-end? Não, vai ter que fazer o teu back-end, o teu front-end, criar teu banco de dados, subir tua infraestrutura, conhecer algum protocolo de comunicação, então eu vou ser, né, para fazer esse projeto, um full stack developer. Tem um detalhe importante aqui também, que eu, que eu não falei no anterior, mas entra muito bem aqui. Então, quer dizer que eu preciso aprender, por exemplo, JavaScript para fazer um front-end? Eu não posso fazer em Java? Tá, tu pode fazer todo ele em Java. O Java também é capaz de escrever código HTML, eu consigo usar alguma, a gente chega fazendo o curso até, usar alguma tecnologia no Java que gera um site, que gera o HTML que vai para o navegador. Então, é possível também tu trabalhar todo com o Java, mas aí vai ser Java back-end e o Java gerando front-end também. Então, é curioso como tu pode usar o Java nas duas pontas. Pô, Gilberto, gostei desse front-end, o que eu tenho que fazer? Então, quero aprender front-end, eu tenho que fazer, eu tenho que conhecer HTML, eu tenho que conhecer CSS, JavaScript, frameworks, então frameworks como o Bootstrap, jQuery, React, o Angular e dezenas de frameworks de JavaScript que a gente tem, e biblioteca JavaScript que a gente pode aprender para ser um desenvolvedor front-end. agora, vou lá para o back-end, o que eu tenho que aprender? Aí tu escolhe uma linguagem, vocês estão aqui porque vocês têm interesse no Java ou no ecossistema Java, que acaba sendo o maior pouquinho que o Java, ou Spring, ou Jakarta, ou PHP, ou Python, ou Kotlin, então, qualquer uma dessas linguagens pode ser usada para escrever um back-end. como vocês já escreveram no chat que eu estava acompanhando, ambiente corporativo, Java fala muito, muito alto, tá? Então, a gente pega as maiores empresas que a gente tem no Brasil, né? Tu vai olhar, tu vai ter grandes sistemas em Java, porque o Java, ele é uma linguagem que foi muito, ela foi muito bem vendida para empresas que tinham criticidade dos negócios, que precisavam de robustez, precisavam de sistemas grandes escaláveis, então, o Java, ele está sempre enraizado nas grandes empresas, né? Então, ele tem a presença bem forte, digamos assim, no back-end. E database? O que é database? Eu posso ser um database developer? Bem, aí a gente chama de DBA, né, Simone? A gente tem informação inclusive na Target. Então, eu posso ser alguém voltado especificamente para a database, nesse amarelinho que está aí, né? Então, eu me especializo em MySQL, me especializo em Mongo, me especializo em Postgre, normalmente são essas mais conhecidas como Oracle, né? Que é especialistas Oracle, tu vai achar bastante, especialistas Mongo já é mais difícil de encontrar, é algo que é um pouco mais específico, mas, então, eu posso me especializar em database, ou, né, ser um generalista ali, ser full stack. Infra, mesma coisa, né? Então, na infraestrutura tem banco, tem Kafka, JTMS, Apache, tem mais de um servidor, tem vários servidores da Apache, na verdade, a própria Cloud, né? Eu colocar o código meu na Cloud, tem bastante coisa também. Então, essa é a parte de infra, e aí, como é que se chama aquele profissional que é especialista em infra hoje em dia? pode ser um profissional de infra, né? Eu trabalho na infra, mas vocês vão ouvir também o termo DevOps. Então, ah, eu posso ser DevOps se eu virar especialista aqui na infraestrutura, né? O termo ágil que a gente usa hoje em dia é o DevOps. E aí, o order aqui, gente, é todo o restante que vocês têm que saber. Você vai ser um front-end developer, tu tem que saber REST, ou GraphQL, protobuffer. Tu quer ser back-end developer, tu tem que saber REST, GraphQL, são coisas que tu precisa independente da formação que tu vai andar. Até pro pessoal de infra, como é que eu vou entregar uma infra sendo um DevOps se eu não tenho conhecimento sobre os protocolos que todos os devs vão utilizar, né? Então, é bem importante também vocês saberem a questão, a questão desses outros complementos. Tô olhando os comentários aí, DevOps, Poliano respondeu, legal. Mobile, sim, Gilma, perfeito, a gente pode escrever aplicações ali no front-end, né? Em Java e Kotlin pra escrever aplicações ali pra Android. Então, o Kotlin vem bem, o Java vem bem também. A questão do Spring Boot, Spring Boot, depois eu entro mais em detalhes, mas o Spring Boot, ele é bem voltado a back-end, tá? Então, ele não é, ele não vai ser um substituto de front-end aqui, ele é só uma das partes que a gente pode utilizar no Java, mas eu já entro em detalhes. Beleza, gente? Ó, ficou com dúvida nesse ponto aqui da questão das carreiras, né? De desenvolvedor, posta aqui no chat que depois eu respondo. Simone, alguma dúvida aí? Não é dúvida, é um comentário, né? Já é assim, tu é especialista em back-end, né? Java. E tu já sabe muita coisa, já é bastante coisa. Então, imagina a pessoa querer ser um full stack developer, o que eu acho bacana, né? Mas exige bastante experiência, bastante tempo de aprendizado, né? Porque a pessoa tem que dar um pulinho lá no front, entender o back, entender um pouco de banco e conhecer também ali a infraestrutura, né? O que a gente vê falar quando é full stack, assim, um profissional que eu aprendi, né? E daí eu queria trocar uma ideia contigo, Gilberto. É, às vezes, uma pessoa que vai trabalhar com o Express, né? Que é o Mongo, daí vai ter um JavaScript na frente, um Node atrás, e aí ele é um já, um full stack, mas de uma aplicação pequena, né? De uma empresa pequena ainda, de uma startup, isso começou com elas, se eu não me engano, né? Porque ser um full stack de uma empresa tão grande, por exemplo, como o Cicred, daí já é mais difícil. Tô certa? É por aí que eu devo pensar? Perfeito. Silvani, e até, isso é uma das questões, assim, que a gente discute no dia a dia, e não é tão, não é tão binário, não é tão A ou B, tá? Então, vocês, quem tá começando na área, pode sim voltar-se a full stack, e vai ter que dividir seu aprendizado entre back e front, né? Então, a pessoa vai ter que estudar as duas coisas ao mesmo tempo, então, ela pode ser uma full stack junior, vamos pensar assim. Eu sei que tem vagas, né? Às vezes, que não deixam claro back-end ou front-end e chamam de full stack. Então, tu vai ter que olhar, por exemplo, o básico ali, HTML, CSS, JavaScript e o Java. Então, tu vai ter que dividir teu estudo. É mais difícil? Bem, é mais conteúdo, né? Então, vai exigir uma dedicação maior. Mas eu acho, eu acho possível isso sim. Inclusive, vamos dizer assim, há várias empresas fazendo formações, né? Formações, não, contratando pessoas que são full stack para iniciar a carreira justamente para tentar pegar a pessoa assim, e deixar ela versátil. Deixar ela, que ela possa atuar no back ou no front. Então, num projeto, pode ser que tu atue nas duas áreas. Num outro projeto, tu precisando mais de um back, vai atuar mais no back, mais no front. Inclusive, lá na empresa, a gente está tentando isso, Simone, ter mais pessoas versáteis. Então, tentar dar um pouquinho de noções de back para quem é front e tentar dar noções de front para quem é back para ter essa diversidade, né? Quando preciso. Mas, de fato, tu vai ter que estudar tudo, tá? Então, tem que estudar o Java e tem que estudar o front se tu quiser ser full stack. Bacana, mais flexibilidade, mais adaptabilidade, mais resiliência. O cara entrou sabendo React, tudo de front, vamos aprender um pouquinho mais agora de Java, né? E assim, vice-versa. Tá bom, então tá. Obrigado pela pergunta, Simone. Até o que eu comento bastante assim é, se você tá fazendo, por exemplo, você vai fazer a formação toda Java aqui, né? Fazer essa formação agora. Então, tu vai ter no detalhe o Java, mas a gente vai falar sobre JavaScript, CSS, HTML, a gente precisa falar. Então, mesmo a formação sendo Java, sendo back-end, né? A gente precisa falar um pouco de front, porque afinal de contas o back-end provê, né? Dados pro front, né? Então, a gente acaba falando um pouquinho de front também. Tem que se conversar. Exato. E quem for fazer a parte de front, vocês provavelmente vão falar também um pouquinho de back, tá, gente? Nunca tu fica totalmente na tua casinha. Ah, eu vou ser só front, eu sou back. É muito difícil. Tu tem que ter noções. Então, fizer a formação Java toda, dá uma estudada, HTML, CSS, JavaScript. Ah, eu vou fazer toda a formação front, então, opa, então eu tenho que dar uma olhadinha num Node, num Java, num PHP, num back, né? Pra complementar teu front e aí também garantir a entrada no mercado, né? Se você não tiver ainda, eu vou garantir aí uma oportunidade dentro da empresa. Bacana. Eu vou fazer só mais um comentário. A nossa formação de primeiros passos, ela tem essa intenção, porque a gente ensina ali, lógico, ensina HTML, CSS, JavaScript, que é uma parte do front, depois ensina banco de dados, né? Usando ali um padrão, saber SQL, saber, né? Achar um dado e trazer ele pra uma alteração, fazer um crude ali. E a gente trabalha com o React, mais fortemente pro front, e o Node, JS, pro back, pra ele ter uma noção de back. Então, ele sai com uma noção de front, uma noção de back, a ponto de poder já começar a se identificar com uma delas e investir mais, né? A ponto de também já saber e poder ser um dos selecionados, que já sabem um pouquinho de front e um pouquinho de back. Então, só queria cumprimentar isso. Nesse ponto, a única coisa que eu queria comentar aqui é a questão da formação, né? A gente acaba tendo que comentar vários desses pontos, então a gente aprofunda em back, mas front também a gente precisa falar sobre. Então, esses others que a Simone tava comentando, esses outros, a gente acaba falando também dele, porque fazer uma aplicação hoje em Java sem falar de REST, por exemplo, é muito difícil. Então, a gente vai comentar sobre o GraphQL, falar sobre protobuffer, mas a gente fala bastante do REST aqui, que é bem importante. Vamos pegar aqui no quadradinho de database. Então, database, a gente também precisa conectar o nosso Java em bancos, então a gente fala sobre bancos não relacionais, MongoDB, é aquilo. Às vezes, a gente acaba atendendo aí a um outro pedido, então, vem um pedido assim, ah, Gilberto, consegue fazer um MongoDB aqui? A gente, se tiver espaço no curso, a gente faz, mas a gente faz bastante ali banco relacional, então, post-GRI SQL, banco em memória também a gente usa, e na parte da infra também, ali a gente tem que falar um pouco ali da interação da infra, a gente chega a fazer deploy num ambiente valendo, para vocês terem um pouquinho da experiência de o que é a infraestrutura, como que eu chego nela, então, vocês vão ter uma certa experiência full stack, falando dentro do curso, porque a gente acaba aprofundando no BEC, mas acaba comentando todos os demais pontos da formação de uma pessoa full stack, digamos assim, né? Certo. Alguém tem alguma pergunta aqui, gente? Vamos seguir, vamos seguir, para dar tempo, né? Quanto a gente está ali? Dez minutos para as nove. Perfeito. Cristiano perguntou se é presencial. Bah, presencial, olha aí. Já fomos presenciais, Cristiano, mas hoje é tudo online, então, dá umas certas vantagens, né? Que tu pode fazer de qualquer lugar. Pode chegar cinco minutos antes da aula, né? Acaba dando uma certa flexibilizada nisso. Gente, para que a gente usa Java hoje? Então, por que que tu estudaria Java? E o pra quê? O que eu faço, por exemplo, no meu dia, no meu dia a dia, né? Quando eu estou trabalhando com o Java. Então, principalmente, back-end de sistemas, sites e aplicativos. Então, eu preciso criar um aplicativo novo para botar na loja, o back-end eu posso fazer todo em Java. Então, lá, na programação do Android, iOS, fica só uma casquinha, só o visual mesmo. Restante todo vai para o back-end e é o Java que provê. Então, informei o usuário e senha no aplicativo. Para onde vai esse usuário e senha? Vai lá para o Java, o Java vai verificar se está correto, vai bater no banco de dados, vai pegar essa informação e devolver lá para o aplicativo dizendo que está ok. Questão de sites. Então, toda aquela página bonitinha que tu está vendo ali, ela é só a casca, né? Toda a questão de, ah, eu preciso salvar um dado, eu preciso recuperar um dado, eu preciso atualizar, eu preciso deletar, tudo isso ele vai passar para o back-end. Então, lá para o nosso Java do back-end, o Java vai tomar uma ação, vai ver, ah, ele pode apagar mesmo, ele pode atualizar, ele pode criar, todo o Java, o Java ficar responsável por tudo isso. Então, tanto na questão de sistemas, falando de sistemas aqui corporativos, quanto sites, tu pode fazer o back-end em Java, quanto aplicativos. O que mais? além de back-end lá, as famosas APIs, né, esse back-end de sistemas, são as famosas APIs, APIs. Para que eu posso usar o Java? Processamento de massa de dados. Pô, Gilberto, mas não é Python que a gente usa para processamento? E pode ter, não pode surgir essa dúvida, né? Na verdade, gente, em ambientes corporativos, onde os times conhecem Java, tu tem um monte de times lá, tá todo mundo preparado para fazer Java, é muito mais prático tu pegar e criar as rotinas de processamento em Java. Então, a gente tem muita rotina, por todas as empresas que eu passei, a gente sempre tinha rotinas em Java. Então, ah, nem que seja pegado Java, puxar de um banco de dados, processar, gerar um Excel, ou ler de Excel, processar em Java, jogar para outro banco para ser exibido por alguma ferramenta de BI, por exemplo, um tablô, por um Power BI. Então, muito processamento em Java, que daí tu não tem tela, tu não tem front-end nesse segundo ponto aí. É simplesmente pegar dados e processar, isso é bastante usado. E assim, dados, bastante coisa, tá? Pode ser alguns dados, mas pode ser centenas de milhares ou milhões de dados que a gente pode estar processando com Java. Java dá suporte a isso, é bem robusto. Exposição de serviços. O terceiro, ele é, depende da forma como tu olha, ele parece com o primeiro, mas na verdade a ideia do exposição de serviços é a seguinte, vamos supor que tu faz, tua empresa, ela vende um serviço na internet, ela não vende uma interface para as pessoas, ela vende serviços. Então, vamos pegar, por exemplo, a Cefaz, ela pode estar entregando um serviço para a gente, a gente acopla a nossa aplicação no serviço e a gente faz o nosso front, o nosso back e acopla no serviço que você faz. Então, vocês podem ter, cair em algum projeto, cair em alguma empresa que simplesmente trabalha na exposição de serviços, de APIs que não vão ter um back, desculpa, não vão ter um front-end dentro da própria empresa. Você vai vender o back-end para outra empresa consumir. Então, isso também é bastante usado e muito mais, né? Então, aquilo já apareceu o mobile aqui, tu pode escrever teu código Java lá, tu pode fazer scripts em Java. Então, aqui o e muito mais aqui é para não entrar em detalhes, mas tu vai encontrar Java em diversos lugares, até, por exemplo, em dispositivos embarcados. Então, eu posso ter um dispositivo que eu escrevo um código em Java para ele lá, daí eu escrevo back, front, tudo junto, lá embarco nesse dispositivo e coloco lá na rodoviária, lá num painel ou coloco numa catraca, né? Então, tu pode utilizar Java também sistemas embarcados. E aí, alguém já viu o Java em algum lugar inusitado aí? Coloca nos comentários. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso também, pode colocar nos comentários. Aí, falando do Java, porque o Java, na verdade, ele não é só uma linguagem, gente. Isso pode parecer novidade para alguns de vocês, mas o Java, ele é maior do que isso, tanto que eu falei, assim, ecossistema Java em algum momento. Então, a gente trata muitas vezes o Java como sendo uma linguagem, mas para, como uma live introdutória do Java, aqui, eu tenho que falar que o Java é desse tamanho aí que vocês estão vendo. Então, o Java é uma linguagem, o Java pode ter bibliotecas, o Java tem frameworks, o Java tem especificações e o Java tem plataforma. Então, entrando em cada um deles, só para detalhar o que é tudo esse ecossistema, né? Linguagem, a gente tem os comandos, tem o compilador, né? Então, a gente vai escrever nosso código em determinada linguagem, na sintaxe Java, né? Isso vai passar por um compilador, a gente vai ter ferramentas ali que nos auxiliam a fazer depuração, a saber qual método a gente quer usar, então, a gente pode usar uma IDE, como um Eclipse, um IntelliJ, isso vai te ajudar a escrever um código, vai te ajudar a escrever um código melhor também, eu vou te dizer. Essas ferramentas, então, produzem um executável, Produzem um programa, então, o primeiro ali é bem voltado ao dia a dia que a gente está acostumado com as linguagens de programação, é o mínimo necessário para a gente chamar algo de uma linguagem de programação, na verdade. Mas, o que a gente mais tem? A gente tem bibliotecas, então, a gente pode pegar esse código que a gente acabou de fazer, empacotar e distribuir ele como biblioteca. Então, além de empacotar e distribuir, a gente também pode pegar e usar as dezenas, milhares, milhões de bibliotecas que tem disponíveis no ecossistema, que a gente entra também bastante nisso no curso, usar essas bibliotecas. Então, por que eu vou escrever algo do zero, 100% do zero, por exemplo, uma conexão com o banco de dados, se eu já tenho uma biblioteca para isso? Então, a ideia é usar bibliotecas para otimizar o nosso trabalho, digamos assim. que mais que a gente tem? A gente tem frameworks, frameworks, então, da mesma maneira, um monte de frameworks, acho que eu consigo ligar a câmera agora porque voltou a minha luz. Então, a gente tem um monte de frameworks que a gente pode utilizar, então, tem frameworks open source de alta qualidade que a gente pode utilizar com segurança, que também nos ajudam a desenvolver códigos mais rápido e melhor, porque escrever tudo também te leva tempo e também não vai dar uma garantia de um código tão bom porque você tem que escrever tudo, é muita responsabilidade, então usar frameworks e bibliotecas te ajudam. Questão de especificações. O Java, ele acaba sendo guiado, conduzido por um comitê, um comitê central, uma união de várias empresas que definem o rumo do Java e o rumo do Java não é editado simplesmente por uma empresa e dizer assim, eu quero botar essa funcionalidade no Java e esquecer de todo mundo que usa o Java. Então, as especificações aqui são documentos criados nesse comitê, são revisados, aprovados e aí sim implementados. Então, pessoas notórias, por exemplo, no desenvolvimento Java podem ir lá propor mudanças dentro do core do Java. Não precisa ser uma empresa que paga lá dentro, pode ser uma pessoa notória no Java, vai lá e propõe um documento dizendo assim, eu acho que esse método aqui não está legal, vamos criar um outro método melhor, vou manter funcionando o anterior, mas eu vou criar um método melhor, mais legível, se submete essa documentação lá para a JCP, que é o nome desse comitê, Java Community Process, e o Java Community Process vai analisar, tem revisores em todo o mundo, que vão dizer assim, legal, isso pode evoluir ou não. E isso é muito legal, porque eu não sei se vocês chegaram, se vocês conheciam o Java, quando o Java foi comprado pela Oracle, da Sun, mas teve um burburinho no mundo Java, todo mundo, eu já estava no Java, teve um burburinho, porque todo mundo dizia assim, o Java vai ser comprado pela Oracle, o Java vai virar pago, todo mundo vai parar de usar Java, e quem garante que o Java não tomasse esse rumo foi justamente essa JCP, a união de várias empresas querendo o bem de uma linguagem, bem de uma plataforma, então, embora a Oracle seja dona de alguns direitos, tu pode usar alternativas totalmente open source em Java, então tu pode escrever Java open source, não escrever Java proprietário, se tu quiser, mesmo sendo de propriedade da Oracle. O que mais? plataforma. Então, plataforma é o nome que se dá para a distribuição oficial do Java, então vamos supor que essas especificações todas pacotadas e gerou-se a versão do Java 19, por exemplo, que ainda não está liberada, ou a 20, enfim, liberou-se a versão 20, eu posso ter a plataforma lá do Java padrão do Java 20, eu posso ter a plataforma padrão do Java para a web, que é o famoso Jakarta, eu posso ter, então, as plataformas são, vamos dizer assim, liberações oficiais da documentação, de especificações do Java, mas eu não sou obrigado a usar plataformas, eu posso usar só a linguagem Java e algumas bibliotecas se eu quiser, ou eu posso usar só a linguagem Java, bibliotecas e frameworks, eu não sou obrigado a usar a plataforma oficial do Java, digamos assim. vou detalhar mais um pouquinho aqui, tá? Aliás, temos alguma dúvida, deixa eu pegar alguma dúvida só para dar uma quebrada aqui. Sim, o Natan destacou aí a pergunta do Luiz, ó, bem pertinente. Boa, essa, opa, essa evolução feita após a aprovação é vista como um entrave para a linguagem evoluir rapidamente? sim, Luiz, sim, é um entrave, só que por muitos anos esse entrave era muito burocrático, então, se a gente for pegar lá o início do Java, versões 5, 6, 7, esse andar era muito lento, mas só que isso ganhou uma certa velocidade nos últimos anos, e agora a gente tem releases bem constantes, a gente tem features muito avançadas sendo liberados a cada 6 meses, a cada ano, então, já foi mais entrave, mas ainda é um pouco de entrave, então, ele também acaba ditando um pouco a evolução, porque imagina se tudo que fosse proposto entrasse logo, a gente poderia ter uma bagunça, né, então, o que que se faz nas especificações? Às vezes, a solução surge via biblioteca ou framework, e ela está no mercado, as pessoas estão usando, e aí ela é documentada, e vira parte da plataforma, esse movimento oposto do mercado é muito comum, Luiz, tipo, vou citar um exemplo aqui que aconteceu no passado, tá, não havia um framework para mapear tabelas muito bom, digamos assim, no mercado, a Hibernate foi lá e criou o framework Hibernate, que a gente usa até hoje no Java, criou, isso não fazia parte de nenhuma especificação, era simplesmente o framework Hibernate, a biblioteca que virou framework Hibernate, e isso foi tão importante no mundo Java que se escreveu a especificação JPA totalmente baseada no Hibernate, e aí virou a especificação JPA, virou um documento, foi formalizado, e hoje em dia o JPA é atualizado, e o Hibernate acompanha essa atualização, então, se outras pessoas propõem melhorias ao documento, o Hibernate vai lá e implementa, então, esse que é o legal da, tem um lado, claro, deixa um pouquinho mais travado, mas acaba ajudando também na evolução aí do Java. Tem uma pergunta da Poliana também, tá lendo ela, Gilberto? Porque se usa mais o Eclipse, ele tem um computador integrado, e por que não? Ah, o VS Code, claro, adoro o VS Code, agora tá bem grandão aqui, Simone, eu não tinha visto, eu tava olhando pequenininho, tá, perfeito, vocês podem me falar qual ideia você usa e indica. Na verdade, eu já tentei, tem um plugin, uma extension lá do VS Code que permite compilar em Java, tá, fica satisfatório, eu vou dizer, dá pra escrever em VS Code com Java, dá, só que os recursos que um Eclipse ou um IntelliJ te dão, por ser especializados em Java, são maiores, tá, então, a parte de refatoração do IntelliJ e do Eclipse são muito boas, tem menus específicos da linguagem que tu não tem no VS Code, então, pra escrever um pequeno código, pra revisar um código Java, eu uso o VS Code, agora, pra escrever o código no dia a dia, ter produtividade nas ações, nas refatorações, na melhoria, as próprias sugestões que o IntelliJ te dá são muito boas, às vezes, esse código não tá bom, tu pode fazer isso, então, acaba que a atividade, né, então, é por isso que a gente acaba usando mais, primeiro, IntelliJ, tá, eu sou fãzaço da JetBrains, aí, que distribui o IntelliJ, inclusive, a gente usa em aula o IntelliJ na versão free, community, né, não usa a versão paga, então, a versão free do IntelliJ é muito boa, mas o Eclipse, por ser da comunidade, por eu ter me desenvolvido utilizando o Eclipse, eu também acho muito legal a ideia, tá, mas hoje em dia eu uso mais IntelliJ, espero ter respondido, ninguém me perguntou aqui a diferença entre biblioteca e framework, essa pergunta sempre aparece, ninguém me perguntou, tá, eu vou falar mesmo assim, tá bem explicado ali, ó, eu vou falar mesmo assim, é só pra, é um, é um caso assim, ó, eu acho que falar isso na live aqui, eu acho que é agregar pra vocês, se vocês têm essa dúvida e não sabem, eu acho que é uma informação bem importante, tá, porque a biblioteca, qualquer código empacotado, pode ser considerado uma biblioteca, então eu escrevi meu código aqui de 10 linhas, ele é uma biblioteca, eu posso exportar ele e usar ele como biblioteca, agora framework é algo que realmente acopla, se acopla na minha aplicação, é algo muito mais invasivo, então, boa Bruno, essa questão do Bruno de ser um conjunto de bibliotecas, muitas vezes é, só que não é apenas isso, tá, eu usar um conjunto de bibliotecas na minha, na minha aplicação, não faz, não torna isso um framework, o quanto aquela biblioteca se acoplou ao meu código que torna ela um framework, então eu citei antes o Hibernate, por que que o Hibernate ele é um framework e não uma biblioteca, sendo que o Hibernate em si ele é um jar só, ele é um arquivo só, porque se eu colocar na minha aplicação, eu tenho que fazer o uso de vários códigos do Hibernate dentro dela, tornando mais difícil tirar esse framework depois, então eu estou realmente casando o meu código com aquele framework, então o Spring também, ele é um framework, o Spring não é uma biblioteca, tem um monte de bibliotecas dentro do Spring, mas ele casa com a minha aplicação, então tu arrancar o Spring fora de uma aplicação que é Spring, é muito difícil, agora se eu botar uma pequena biblioteca lá para converter, por exemplo, tipos de arquivo, ela é pontual, se eu quiser parar de converter aquele tipo de arquivo, eu tiro a biblioteca e o resto sai funcionando, então é mais esse tipo de acoplamento, então quando vocês entram no site de uma biblioteca, o framework, ele se autodenomina, ah, eu sou um framework, eu sou uma biblioteca, justamente porque eles sabem o como tu vai usar aquele framework ou aquela biblioteca, é um implante, Luiz, boa, eu implantei lá dentro, ó, perfeito, gostei dessa cara, eu implantei, realmente não é algo assim que eu vou ali simplesmente e tiro, né? Exatamente, Alexandre, eu vou mudar a minha forma de desenvolver graças a um framework, uma biblioteca não é tão invasiva assim, ótimo, perfeito, vocês estão muito bem. O pessoal está participando, bacana, né? Muito legal. A Poliana fez uma pergunta lá atrás que eu não sei se a gente sabe responder, né? Se a maioria dos bancos usam Java. e aí, tu sabe responder isso, Gilberto? É difícil mesmo responder, muito difícil responder, tá? Porque o que eu sei, ah, desculpa, deixa eu te falar. Não, não, imagina, não, pode falar assim, mas sem problema. Porque ainda tem grandes instituições que desenvolvem com plataformas mais antigas ainda. Então, assim, eu não sei, eu acho que tudo que é novo está se desenvolvendo em novas tecnologias, mas tem muita gente ainda, bancos grandes como Itaú, né? E empresas grandes que ainda usam até COBOL no BET, né? Então, eu vou deixar o Gilberto dar aí o parecer dele, assim, enquanto se crede, que é uma cooperativa de crédito, né? E o que ele conhece das concorrências, vamos dizer assim. Sim, não, é verdade. Não é só a corporação, não é só apenas empresas financeiras, do ramo financeiro que acabam tendo esse legado, digamos assim, em outras tecnologias. E é uma verdade, já passei por órgão público e tinha essas tecnologias, é difícil tu sair de uma tecnologia porque ela está lá rodando e ela funciona apesar de todo, de toda a evolução que o Java traz, que outras linguagens modernas trazem. Então, tu vai encontrar COBOL, vai encontrar Natural, não sei se alguém já ouviu falar em Natural, a linguagem, vai encontrar... Já programei em Natural. Olha aí, nossa, é normal que as pessoas não conhecem. Boa, Simone. Então, tu vai encontrar essas linguagens que hoje em dia é muito difícil tu achar um profissional que desenvolva nisso, mas vai ter uma pequena aplicação ou às vezes uma aplicação maior lá rodando nisso ainda e ninguém conseguiu migrar ela. O Java, como eu comentei, pela característica da robustez, antes vocês falaram um pouquinho de tipagem ali, o Java é uma linguagem fortemente tipada. Operações financeiras acabam optando por linguagens fortemente tipadas para ter uma garantia maior de que não vai acontecer algum erro por um tipo de dado. Então, isso tudo acaba levando ao Java a ser uma boa escolha. também a questão dos profissionais. Tu não pode entrar em qualquer linguagem num banco que tu não vai encontrar desenvolvedores especialistas no mercado para trabalhar. Então, é complicado, por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente contratar profissionais especializados de linguagens muito específicas. Tu não vai achar. Então, tu acaba indo para uma linguagem mais segura como um Java ou um C Sharp ou o próprio JavaScript. Tu vai para linguagens que são mais estáveis para dizer assim, tá? Mas, claro, a gente tem Python, a gente tem o JavaScript no front-end, a gente tem outras linguagens menores, tem Kotlin também. Então, vai ter esse tipo de linguagem, mas em minoria. Nada contra elas. É, o Banissou usa Cobol? Acho que usa. Uma grande que usa Cobol é a Dell. Até hoje ainda usa. Sua. É, também ali a questão do Delphi, o Delphi também, o Delphi também ainda existe, aplicações em Delphi ali, todas as camadas. Então, realmente, tu vai achar esse tipo de cenário. Com certeza. Perfeito, Simone. Acho que podemos passar. Então, só para falar um pouquinho assim, do Java, tá? Teve algumas evoluções nesses últimos anos aí e a gente tem que pensar primeiro o porquê, né? Por que que o Java evoluiu tanto? Por que tem tantas funcionalidades? Como eu falei, a cada seis meses ali a gente tem inversão, a gente tem liberações de features novas. Então, se a gente parar para pensar, na verdade, não foi o Java sozinho, né? que teve a ideia de mudar, mas ele foi motivado pelo mercado. Então, pensa assim, o que mudou nos últimos dez anos? Compara aí tua rotina, compara o dispositivo que tu tem no teu braço, que tu tem na tua mão com o dispositivo que tinha dez anos, se é que tu tinha um dispositivo tão inteligente há dez anos atrás na tua mão. Então, hoje em dia, tá muito fácil esse acesso, né? Tá muito fácil o acesso à informação. Então, tá todo mundo conectado o tempo todo, todo mundo conectado na internet o tempo todo, não era algo tão trivial também há dez anos. Então, a gente tem desafios novos, digamos assim, o mercado, né? Obrigou a gente a ter desafios novos e a gente acaba tendo que trazer isso para a linguagem também. Então, devido a isso, né? O Java evoluiu também, se puder passar a Simone. Então, o que a gente tem hoje? Transações em milissegundos. Vai fazer o teu usuário esperar dois, três segundos para fazer algo. Ele fica irritado, ele não quer demorar. Tem coisas que, ok, faz sentido, está claro para mim que eu estou fazendo aquilo, pode demorar, né? Mas, em geral, a gente quer as coisas muito rápidas, então as transações têm que ser em casa de milissegundos. E outra, não é tu atender a uma transação em milissegundos, porque isso poderia ser fácil. O problema é tu atender milhares, ou, às vezes, centenas, às vezes milhões. Então, daqui a pouco, tu tem no teu sistema, meia-noite, de madrugada, o teu sistema está recebendo dez, cem requisições. Chega oito da manhã, todo mundo entra naquele sistema e tu recebe ali centenas de milhares de requisições, né? Então, pensando em bancos, a gente tem aqueles horários de pico, né? Está todo mundo fazendo picos naquele horário, todo mundo foi para o mercado, vai sobrecarregar ali a emissão de nota. Então, tem coisas que a gente precisa ter essa maleabilidade e o Java teve que se preparar para isso. Não bastasse isso, isso gera terabytes de dados, então, todas as operações que a gente faz, elas são guardadas de uma forma ou outra, nem que seja para contagem, né? De quantos acessos, mas muitas vezes para auditoria, então, por segurança. Então, a gente gera muito dado também. O ecossistema do Java também tem que estar preparado para não guardar, porque guardar é coisa da infra, mas para processar esses dados e mandar lá para a infra de uma forma correta. E a cloud, né? Para ajudar tudo aí, né? Poderíamos estar no nosso computadorzinho, rodando dentro da nossa empresa, lá numa salinha refrigerada, trancadinha, a primeira empresa que eu estava tinha salinha lá, trancadinha lá com todos os servidores. Hoje em dia, a gente fala muito em cloud. Então, mesmo que a empresa tenha um hardware próprio, tu tem que saber também colocar a tua aplicação lá na nuvem. E aí muda tudo, gente. Não é simplesmente pegar e pegar a tua aplicação que roda localmente e colocar na nuvem. Não, tu tem que preparar ela para a nuvem. Então, muda a forma de programar, muda a forma de pensar. Então, a gente tem que também estar preparado para isso e o Java está se preparando para isso. Se preparou para isso e vem evoluindo muito nessa batida. Vamos pensar agora na programação, se puder passar, Simone. Pensar na programação. O que obrigou também o Java a mudar? Programação paralela. Então, a gente, hoje em dia, precisa atender a muitos requests ao mesmo tempo. Então, a gente tem que trabalhar com programação paralela. Eu vim da formação de ciência da computação, eu vi aquela programação paralela distribuída e pensava, meu Deus, eu programo em Java. Para que eu preciso me preocupar com isso? E está aí hoje. A gente precisa se preocupar com programação paralela distribuída no Java. O bom é que o Java já nos dá uma boa base. Então, ele entrega as ferramentas para poder atender a milhares, centenas de milhares de aquisições. Aí, Mongo, banco de dados não relacionais não existia. Então, agora a gente tem que conectar o nosso Java no Mongo, no Redis, no Mongo, no Redis, no Ignite, do Vida, outros bancos não relacionais que venham a surgir. MariaDB, um deles. É, pode ser, tem outras, o CautDB, tem outros bancos não relacionais interessantes. Tem os microserviços, que o microserviço, se tu for olhar, ele é conceitual, mas só que tu tem que pegar os conceitos e colocar na tua aplicação, então não é simples. Então, tu tem que ter bibliotecas e frameworks voltadas ao mundo dos microserviços. Então, o Java, o Spring, teve que se adaptar a isso. E a programação reativa e assíncrona, que é, vamos dizer assim, o santo grau hoje em dia da programação, que é a forma de utilizar melhor a questão do processamento hoje do hardware, tu poder utilizar da melhor forma o hardware com a programação reativa e assíncrona. Podemos passar, porque eu também não quero atrasar, sim, muito. Então, o que o Java tem hoje de novidades, o que a gente fala, o que a gente acaba falando no curso também, né? questão de lambdas, strings e optionals, esse é um recurso que não é novo, ele é do Java 8+, a gente chama, mas só que ele vem a cada versão tendo incrementos e é uma programação diferente de pensar. Então, tu pode escrever ainda o código normal lá, tradicional, ou tu pode escrever um código mais fluido, um código mais moderno utilizando lambdas, string e optional. esse é um cara que eu gosto bastante de falar porque ele torna o código mais legível, mais fluido, tá? O que é o fluido? É tu ler um trecho de código e ter uma ideia lógica do que acontece ali, tá? Então, tira um pouquinho do for, do if, tira um pouquinho umas estruturas, ó, já estou falando de estruturas aqui, então, tira um pouquinho das estruturas tradicionais e bota umas estruturas um pouco mais fáceis de ler, um pouco mais fáceis de casar com a vida real. Aí, programação assíncrona, como eu comentei, então, para extrair o máximo do hardware, então, o Java te disponibiliza esses recursos como futures, compatible futures, callbacks, de uma forma um pouco mais simplificada, para tentar realmente aproveitar o máximo. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho que fazer 100 notas fiscais aqui, eu tenho que fazer 100 chamadas a ser fácil. Se eu fizer uma por uma, cada uma demora um segundo, eu demoro 100 segundos, por que eu não paralelizar isso e fazer isso de forma assíncrona? Então, para mim, fazer a requisição de 100 segundos virar um segundo, ou virar 100 milésimos de segundo, então, essa é a ideia, tá? Frameworks voltados a microserviços, então, os frameworks, eles estão pensando em serem menores, terem uma carga menor ali, usar menos memória, menos processamento, para poder ser distribuídos em microserviços. o Spring Boot é um primeiro, um dos primeiros exemplos aí que a gente tem, então, o Spring Boot é o que a gente acaba falando no curso, que é um framework extremamente usado ainda, ele é um framework que, embora ele seja o precursor, ele é muito usado, ele é robusto, ele é estável, então, ele é, ele é, ele acaba sendo bastante a escolha ainda para projetos do zero, vou criar, vou criar Spring Boot, a gente cria diariamente projetos Spring Boot, e ele tem uma pegada já de, deixa eu ser menor, deixa eu usar menos memória, deixa eu usar menos processamento, tá, e a questão da programação reativa e funcional, que também a gente acaba falando um pouco disso no curso, mas não é o enfoque, porque é outra forma de desenvolver, hoje em dia, tu pode desenvolver tradicionalmente, pode desenvolver orientado a objetos, ou pode desenvolver de forma funcional, então, tu escrever código funcional é possível em Java também, até tinha uma pergunta nos quizzes, talvez vocês responderam lá no Instagram, tinha uma pergunta lá, então, o Java, ele é orientado a objetos? É, mas ele também pode ser funcional, eu posso escrever o código totalmente funcional em Java, fazendo uso bem do conceito funcional de trabalhar com funções, pequenas funções agregadas. Deixa eu ver aqui, temos mais alguma coisa? Tem um comentário da Gilma, que é anterior ainda, mas eu não sei se tu sabe responder. Ah, da questão da tipagem, eu não sei exatamente esse caso, mas a questão da tipagem, eu acredito que possa ser um problema, assim, tu tem que, quando tu usa linguagens não tipadas, como o JavaScript, você, como pessoa desenvolvedora, tem que se preocupar com a tipagem, não é a linguagem que se preocupa por ti, então, se tu usa um Java, um TypeScript, tu está trabalhando realmente com uma linguagem que ela vai dar erro de compilação quando um tipo estiver errado. JavaScript não, é você que coordena, você que comanda, então, pode acontecer algo assim mesmo. Perfeito, Simone? Perfeito. Então, aí falando, o que a gente vê pela frente, o que eu vejo pela frente, é bem minha visão, na verdade, então, questão mais reativa, mais funcional, isso pode ser tanto dentro como fora do núcleo do Java, do kernel, do core do Java, então, ali eu citei o Spring Web Flux, que é um projeto apartado, então, eu tenho o Spring Boot tradicional, eu tenho o Spring Web Flux, que é uma versão reativa, mais voltada a esse código funcional que eu comentei. A gente também tem esse lado de pequenos Javas, pequenas versões do Java, então, que se chama Micro Profile, no caso do Java, tem frameworks explorando isso muito bem, como o Quark, os Micronaut, o Spring também está junto ali nessa, mas a ideia é você não usar uma instalação de Java, vocês já devem ter instalado Java nas máquinas de vocês, vocês viram que vocês baixaram lá um arquivo com 200, 300 megas, a ideia é reduzir isso, você tem um Java menor, você tem um Java pequenininho, que vai atender exatamente ao que você precisa, então, isso é a questão de Micro Profiles, também a gente está falando de Java nativo, isso é muito legal, isso é um projeto, são projetos que estão um pouquinho embrionários ainda, eu não uso nenhum em produção ainda, embora, é tipo, é aquilo que gostaria, mas ainda não está, ainda não julgamos que está maduro para tal, mas, a ideia é de compilar Java para um código nativo, isso está andando, gente, daqui a pouco a gente vai ter a mesma performance que a gente tem em uma linguagem C, por exemplo, com o Java, então, a gente vai ter códigos Java com alta performance, porque esse código vai virar um EXE, eu vou pegar o meu Java, lá ele vai rodar como se fosse um EXE dentro da máquina, então, a gente já tem algo muito parecido com isso, mas a ideia do nativo é melhorar isso, e por fim, reatividade diretamente no core, esse nem foi lançado ainda, os de cima existem, os três primeiros itens já existem, eles só estão em estágios, o WebFlux já é estável, mas, pode ter ali algumas coisas meio recentes, a questão do último ali não foi lançado ainda, ele está em preview no Java, que é eu ter realmente o conceito de reatividade direto lá dentro do Java, então, eu poder escrever um código tradicional, igual a gente vai fazer no curso, e ter performance de código funcional usando o máximo do hardware possível, então, daqui a pouco a gente está escrevendo um código bem bonitinho, bem legivo, de uma forma tradicional ali, a gente troca a versão do Java e tem uma performance absurda, eu estou ansioso por essa versão do Java e a 19 e em diante, porque ainda não é ainda não é estável a versão com essa funcionalidade dentro do Java. Então, mais uma vez, o perfil do profissional inquieto, ansioso, já com as novidades, querendo aprender mais e saber e atualizar o Java já, já usar as coisas novas, né, Gilberto? Isso aí, usar para toques, para testes, não em produção. Não, tudo bem, isso tu ensina no curso também, é nada de fazer teste em produção. Perfeito, perfeito. Então, falando um pouquinho da formação, gente, rapidamente aqui, a gente vê a divisão aqui, até a Simone estava comentando antes, tem uma divisão grande aqui dentro do curso, em Java Core e Spring Boot, aqui é para deixar claro, o Java é o Java independente do Spring e o Spring é bem voltado ao Framework Spring, né? Então, dentro do Java Core, o que a gente pode olhar que não tem Spring? A gente pode trabalhar conceito de orientação ao objeto, criação de classes, né? Todo aquele conceito básico ali do Java, né? Então, os tipos, os comandos, as estruturas de dados, a questão de testes, a gente pode, a gente pode e deve começar, né? Falando já no começo, então, como eu testo a minha aplicação? Como esse código Java aqui, esse pequeno código Java já pode ser testado? Eu vi que lá no começo da live alguém perguntou, acho que foi o Paulo, o Paulo que perguntou sobre a questão do teste, do QA, onde é que o QA encaixa? Até para comentar rapidamente que a gente vê hoje em dia a questão do QA muito ligada ao desenvolvimento, a gente não quer aquele QA, aquele papel de testador que vai lá, pega o código pronto do Dev, que o Dev já terminou o trabalho, vai lá, olha, vê se acha bugs e a partir daquilo ali ele reporta para o Dev. Não, a gente quer o Dev e o QA sentados lado a lado, o Dev opinando no código de automação e o QA opinando no código do Dev. Então, a gente tem que começar a falar de testes bem do início, tá? Do curso. Então, a gente vai tentar fazer isso. E tem técnicas como TDD e tal, que eu comento no curso e tal, MOCs também. Então, toda essa parte de testes faz parte do desenvolvimento. Se vocês estão desenvolvendo já algo e vocês não olharam para testes, volta aí, dá uns passos atrás que as empresas não veem bem isso, tá? Aquilo que a gente falou antes do emprego, de ter experiência anterior, eu considero mais um código que vier testado do que uma experiência anterior, porque eu sei que a pessoa está se preocupando com qualidade, já é um baita de um indício que a pessoa está indo para o caminho certo. Aí, recursos avançados que eu citei, né? Então, tem tudo que é relacionado a Java Core aqui mesmo, tá? Git também, é importante falar aqui, né? Git, um pouquinho dos métodos ágeis, um Scrum, cards, papéis, né? PO, Scrum Master, tudo isso acaba entrando aí. E na questão do Spring Boot, a gente entrando ali, eu vou fechar minha câmera porque eu acho que está um pouquinho travada aqui, qualquer coisa, ligo de novo, acho que é a internet. O Spring Boot, a gente entra aqui realmente no framework, vamos entender o que o framework pode nos ajudar, por que eu botaria o Spring Boot na minha aplicação, essa é a ideia, tá? Então, a gente fala ali dos conceitos básicos do Spring Boot, o que é um estereotype, como usar, quais estereotypes possíveis, como, o que que são os recursos lá do Spring, então, como que eu boto um banco de dados no Spring, por que que isso é melhor do que botar um banco de dados numa aplicação sem Spring, como que eu configuro um profile de produção para me levar para essa aplicação para produção, e daí entra nos detalhes ali de, embora não seja Spring, mas Hibernate, JPA, a gente acaba abordando nessa segunda parte, porque daí vocês já têm um ambiente web, digamos assim, vocês já estão construindo uma aplicação mais robusta, com mais recursos, daí a gente fala de Hibernate, conectado a banco de dados, mas de uma forma relacional, objeto relacional, que o Hibernate faz para nós, aí a gente fala também de REST, conceitos REST, como que eu entrego uma API, como que eu exponho uma API, como que eu faço para consumir uma API usando uma aplicação como o Postman, ou o próprio Swagger, que é uma forma de expor APIs, que fica documentado, fica bem bonito, bem legal para distribuir, e a gente entra até nos conceitos ali de deploy, então como que eu faço um deploy, como que isso aqui vai para a produção de fato, a gente faz deploy lá no Hiroko, que tem disponível para vocês subirem lá gratuitamente uma aplicação Java, vocês podem subir ela lá, fazer ela funcionar de fato na web, não apenas funcionar na máquina de vocês, mas funcionar lá na web, depois é só colocar o frontezinho HTML, CSS, JavaScript ali e tu já tem uma aplicação publicada, vamos pensar assim, né, e também a questão dos testes, a gente evolui um pouco mais também por causa dos testes voltados a Spring, a gente tem testes bem específicos que são Spring aqui nesse caso, tá, respondendo ali as perguntas, Cristiano, Java para sistemas embarcados? Sim, tu pode ter Java em sistemas embarcados, sim, tá, na verdade tu pode rodar Java em qualquer lugar que tenha uma JVM disponível, então se o hardware for algum hardware mais modesto, mas tiver uma JVM disponível, não precisa ser da hora, que pode ser uma JVM de um outro provedor, tu pode rodar Java lá, e a partir do momento que a gente tem Java nativo, a gente pode rodar em qualquer hardware, né, se a gente compila aquele código, a gente gera aquele Java nativo e roda ele em qualquer hardware sem ter uma JVM também. o Luiz também perguntou aí o Nupointer, Nupointer ainda é um problema, Luiz, a gente foge dele, tá, a gente faz de tudo para evitar ele, então por isso os testes, porque o Nupointer em si, ele não é um problema, ele nos indica que a gente cometeu uma gafe ali, né, mas ainda assim, ainda pode ocorrer o problema de Nupointer, a gente tem que testar, então não é como o Kotlin, por exemplo, que aboliu esse conceito, vamos criar variáveis que são seguras, digamos assim, não, o Java ainda não tem esse conceito, tá, Luiz? Ainda, ainda. Se quiser, se tiver mais alguma pergunta podem escrever, gente, só para mostrar para vocês esse board, tá, a ideia desse board é como se fosse um board de uma equipe ágil e a gente tem um monte de itens aí que a gente vai percorrer, durante o curso, percorrendo e arrastando, digamos assim, eles para pronto, né, então dentro do Java Core tem vários itens, eu não vou passar por cada um deles, mas a gente fala sobre tudo isso, ali no meio, em verde, tá, coisas acessórias, ferramentas acessórias, então Post, GD Beaver, IntelliJ, que não são do ecossistema Java, mas que a gente usa, e do lado ali, com um vermelho, um rosa, talvez, ali a questão dos cards de Spring, né, então o que a gente usa ali com o Spring, então tem REST, tem H2, mas tem todo o restante ali do ecossistema Spring, como os Profiles, o próprio Spring Boot versus o Spring, então tem Exception Handler, também, que é bem legal, então tudo isso está contemplado dentro do curso. Tem alguma pergunta, pessoal, que é ainda sobre Java, ou sobre o conteúdo da formação, que a gente não tenha respondido? Ó, o Duca fez uma pergunta bem lá atrás, mas eu acho que tu já tinha até dado uma resposta, né, Gilberto? Ah, Spring Boot pode substituir o front-end? Não é a ideia, tá? O Spring Boot ele é realmente para te ajudar a fazer muitas coisas, talvez entregar um front-end, né, tu fazer um HTML dentro da aplicação Spring Boot é viável, agora o Spring Boot substituir o front, eles não estão, eles não estão muito relacionados, tá? Certo, mais alguma pergunta, gente? Ah, Poliana, pode perguntar, Poliana, tu fez um monte de perguntas bacanas, enriquece o conteúdo aqui. Ah, a Luana disse que tá ok, bacana, gente. Então, vamos ver um pouco mais aqui, indo para os finalmentes, para o nosso sorteio, vou falar rapidamente sobre os valores da formação, né, então a gente já falou aí em 90 horas, três meses, nós usamos a plataforma do Moodle, que foi atualizada para salvar os materiais e colocar a avaliação, também a lista de chamada, de presença, tudo é feito pelo nosso ambiente ali na plataforma do Moodle. O que mais, né, sobre as nossas aulas? São ao vivo, né, com a presença aqui do Gilberto, só que vocês vão estar numa sala e a conversa vai ser até mais fluída, né, e ficam gravadas depois para que vocês possam rever, mas o ideal é que vocês estejam presente para aproveitar todo o conhecimento do Gilberto, para fazer exercícios, para tirar dúvidas, e acontece um erro, apesar de a gente não estar ali no presencial olhando o código, a gente consegue compartilhar a tela e consegue resolver o problema. são síncronas, Poliana, sim, são no mesmo momento, que nem a gente está aqui agora, vocês vão ter este horário e grava-se para depois vocês assistirem. O conteúdo é sempre atualizado, então, por mais que a apostila está ali, pode ter uma versão que passou, uma release, o Gilberto vai estar trazendo para vocês o que está se usando hoje, tanto é que ele já trouxe aqui para vocês coisas ainda que nem estão sendo usadas, mas já estão na mira, se durante a formação já tem alguma coisa que está se evoluindo, já é se dando tempo visto também. Sobre vagas, até teve uma pergunta ali que a Cláudia respondeu, a gente tem toda sexta-feira a gente manda uma news com as vagas que o mercado publica no nosso site, e a gente passa isso para todos os alunos, mas também a gente tem falado com algumas parcerias, ontem mesmo falamos com uma empresa bem grande aqui no Grande do Sul, hoje já marcamos uma cálcula a outra, então está surgindo aí algumas empresas que vão receber nossas indicações, tá? Então, assim, aqueles alunos que estiverem realmente fazendo os exercícios, acompanhando as aulas, porque a gente tem esse feedback pelo instrutor, a gente vai poder estar indicando, sim, tá bom? E o certificado é um certificado de presença, mas é o certificado que tem o código de validação, que pode ser validado lá no nosso ambiente do mundo, e vocês podem colocar ele no LinkedIn para também poder fazer propaganda, né, do seu aprendizado. O que mais, gente? Uma coisa que é super importante, dá para fazer curso pelo celular? Não. Não dá para fazer pelo celular, vocês precisam ter um notebook ou um PC, tá? Que tenha no mínimo 4 giga de RAM, mas tem gente que já consegue ter um pouquinho mais e é o melhor, tá? Sistema operacional, tudo bem, Windows, MacOS, mas a gente aconselha mais o ambiente Windows, estou certa, Gilberto? Mas também dá para trabalhar no Mac. Pode ser Linux, eu uso Linux, gente. Pode ser Linux, está liberado Linux, Windows e Mac. Linux melhor ainda, né? Banda de internet no mínimo com 10 mega, tá, pessoal? E se vocês tiverem no mínimo um microfone, claro, tem fone de ouvido para conseguir falar, fazer questionamento, e se tiverem a câmera, melhor ainda, né? Porque é legal o instrutor ver as carinhas de vocês, ver a interação, dá para saber se entendeu ou se não entendeu até pelo olhar. Mas a gente entende que muita gente, mesmo tendo câmeras, às vezes fecha. Mas o chat é para ser usado e o fone também, a gente usar o áudio para fazer questionamento, tá? Então, isso são informações importantes que vocês precisam ter para realizar o treinamento. Quanto é o valor da nossa formação? Bom, ela está 12 de 305, mas o que eu quero mais trazer de importante para vocês, bom, deixa eu só falar aqui, ex-aluno da Target é sempre aluno da Target. Então, sempre tem um desconto a mais, né? Só não em promoção acumulativa. Então, no caso, no valor à vista vai ter 5% a mais e no valor parcelado, se não tem desconto, vai ter. Se for funcionário de empresa conveniada, nós temos várias empresas, então é bom, é importante vocês dizerem sempre, ah, eu trabalho no Cicred, eu trabalho na Apsu, eu trabalho na Procebs, que daí a gente vai saber se são empresas conveniadas. E nós temos um incentivo muito bacana, porque nós queremos mais meninas, mais mulheres, né? Poliana, Amanda, Luana, na TI. Além de pessoas pretas ou pardas, a gente quer cada vez mais trazer essa diversidade, e é uma busca também das empresas. Então, isso é um desconto bacana, 25% para fazer a formação, quem tiver dentro dessa categoria, tá? Mas, mais importante do que isso, é que a gente tem um desconto especial de 20%, de até 20%, no valor à vista, ou 10% no parcelado. Então, podem esquecer aquele valor lá e vamos se ater aqui. Porque nem todo mundo vai ganhar a formação, né? Mas o mais importante é que vocês entenderem. Até 20%, tá? Para que vocês venham fazer o treinamento conosco. E a gente ainda quer incentivar mulheres e pessoas pretas ou pardas, trazendo mais diversidade para a TI. E chegamos, então, olha, a gente até que ficou ali no tempo, né? 21, eu tenho aqui, 21 e 30, olha só, gente, hora do sorteio, né? E vamos, então, ao sorteio. Importante, pessoal, como é que a gente vai fazer o sorteio? Tem que conhecer lógica de programação, já ter feito alguma coisa com algoritmos, entender um pouquinho de lógica. Ter disponibilidade para fazer o curso agora, dia 23, segunda-feira. E permanecer até o fim, todo mundo que está aqui já está até o fim, né? Então, vocês têm que comentar ali, nos comentários do YouTube mesmo, no chat, vem para a TT. Ó, tem gente que já está comentando, o Bruno já comentou. A gente vai dar aí uns dois minutinhos, aí, vamos lá, 21 agora e 33, até 21 e 35, coloquem aí, vem para a TT. E aí, todo mundo que colocar vem para a TT, vai participar do sorteio. não esqueçam, tem que fazer dia 23, tem que conhecer também lógica de programação. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos sortear, vocês vão ver o sorteio ao vivo. A pessoa que sair sorteada entra em contato conosco pelo WhatsApp, está ali, o 95871186, ou pelo atendimento. Também assim, não precisa decorar o número, é só entrar no nosso site, a primeira coisa que aparece lá é o botão do WhatsApp, bem gordinho, verdinho ali, sempre pula na tela. Então, se quiserem, façam isso. Pessoal, uma coisa também que eu vou pedir para vocês, enquanto vocês estão botando aí, vem para a TT. Se curtiram, dá um curtido lá no nosso, no nosso live, lá no YouTube, para o YouTube entender que, né, a gente é um pouquinho relevante, e a gente também vai estar mandando para vocês o link da gravação, vai estar mandando os PDFs aqui que a gente, da nossa live, para vocês poderem rever algum conteúdo, tá? Olha aí, ó, não adianta botar duas vezes, tá, gente? O sorteio não vai somar, vai pegar só uma vez. Ó, mais um pouquinho, sabe que todo mundo já foi? E aí, quantos temos aí? importante que quem tem um nome, tipo assim, futebol de campo, vai aparecer futebol de campo lá, daí a gente não sabe quem é a pessoa, mas daí, né, entra em contato conosco e diz, né, é bom até se puder de ser agora para nós. É, o futebol de campo foi o Paulo ali, o Paulo, o grande Paulo, já escreveu algumas questões ali. Estou acompanhando aí, estou só no acompanhamento. Tem o Descomplica Tech, eita pai, vou ganhar treinamento mais top das galáxias. Que show, que show. Karina, Abreu, bora sortear? Vai lá, gente, últimos segundos, todo mundo mandou. Últimos segundos, é, 21 e 35, acho que deu. Podemos sortear, Natan, nosso backstage, nosso back-end aí. Olha lá, gente, 34 que vão participar, ó, show. Ó, Ricardo, Cristiano, Gilma, Júlia, Aline, está terminando, vai parar. Poliana, que legal, que legal. Fez um monte de perguntas, está super interessada. E aí, Poliana, comenta aí. Uhul, que legal. Que legal. Show, olha lá, olha lá, que legal, mais uma menina para a TI. Mas, pessoal, não fiquem tristes, quem não deu, né, 20% de desconto para ajudar vocês. As mulheres, tem 25% de desconto, as pessoas pretas ou paredes, se identifica, né? Vamos lá, vamos participar dessa formação, que está muito show, que começa segunda-feira, com o Gilberto. Tá, gente? Gratidão também, a todo mundo que ficou até hoje, curtiu com a gente aqui, eu agradeço a presença de todos. Desculpa as falhas aí, estamos ao vivo, tinha um ciclone em andamento, né? Mas eu acho que deu certo, a gente ficou dentro do tempo também, passamos só um pouquinho aí, e nós tentamos ser bem objetivos, deixar tudo bem claro, espero que tenham gostado, gente. Obrigada. Perfeito, gente, muito obrigado, valeu, demais, gratidão também. Valeu. Tchau, gente. Luana, vem fazer conosco, vem, vem aproveitar o desconto da diversidade.